E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos tentar fazer a conclusão desse hotel. Vision! E aí 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 Se o espírito calou a boca ou não, isso a gente ainda vai descobrir, se que o colar já está comigo, já está. Platicamente. Vamos supor que você me quer aqui. Então... Ops. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que o Gaspar deixou o ambiente, finalmente. Hummm, bem melhor. Cadê o boeiro? Preciso ter certeza de um K mais voltando a esse lugar. Tô, tô, tô... Obrigado. 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 Então, o jogo ele te oferece a oportunidade de ficar do lado de uma das duas irmãs. Como a Terice, ela é a controladora irmã dona, eu não estou a fim de dar bala para ela. Por sua pensão, não se torne a sombra. Seja honesto, ou não. O que todas as escondidas do? Em mãos e nas mãos, você põe a minha carne. E nós purr, a escondida, como dragões. Certo. Então, Terice disse que você poderia voltar com algo para... É muito lindo. Como um rei em armazenamento. Isso foi clichê e pregatável, mas você pode dizer isso em qualquer momento e eu vou agir como você foi a primeira e a única. Oh, ela é agora. Eu passei algumas noites com Bertram, e tudo de repente ele é o Pox de Santa Monica. Paranoia e Therese foram as casas-fellas por mais tempo que eu posso lembrar. Indulge minha curiosidade. O que você realmente acha de Therese? Ah, eu gostaria de fazer algo sobre isso, mas Bertram não acredita que é o Pox de Santa Monica, até que ele ouve a Therese dizer que é o Pox de Santa Monica. E como eu disse, eu realmente não sei se... O que eu pudesse, Kitten? Eu me desculpe, Kitten. Eu me desculpe, mas ela não me diz muito sobre o seu negócio. Mas eu sei algo que você pode fazer para nós... Hmm. Do você conhece Galerie Noire, lá na rua? Eu acho que tem um evento de férias que está organizado lá. Muitos de férias de Santa Monica que estão desculpando para as notícias de férias de férias. Mas tem uma coisa que eles não sabem. O evento todo foi criado por um kindred que tentam estabelecer seu próprio poder clique em nossa cidade. E nós não podemos deixar isso acontecer, né? Então eu preciso de um grande jovem para desculpar a carne. Eu prometo que isso não vai durar muito tempo. Pegue esse cacete. Dê os pintores da galeria um bom slasher. Não se acarrem, e não se tornem em um massacre. E não se acarrem a cadeia de férias, por favor? E não se acarrem a cadeia de férias. Hmm... O que essa vagaba não conta é que as pinturas foram... As pinturas estão protegidas por uma magia. De alguém do meu clã. Então... deixa eu me preparar, né? A parada não vai ser fácil. Ah, tamaturgia... Escudo de sangue... Francamente... Só tenho dois zendalhos, pô! Ei, cara! Ei, cara! Ah, não muito. Só esperando por meu mestre. Ah, cara! Não está bem! Por que eu estou esperando... Ok, ok... Eu acho que posso te contar sobre isso. Oh, cara! Meu nome é Bertram Tungue! Ele é um... Oh, cara! 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 Ok, como eu disse... Ele é algum tipo de vampiro asiano... Você sabe? A única dúvida que eu tenho é essa licença de dirigência que ele derrotou uma vez enquanto eu estava tailoring. Não! Não! A foto da licença não é ele. Eu não sei por que ele teve, mas... Bem, pode ajudar você a descobrir onde ele está. Certo! Só vire e deixe-me saber se o trabalho está terminado. Oh, cara! Oh, cara! Oh, cara! Eu... Oh, cara! Ele é como o único vampiro que eu conheço, mas... Ele parece muito poderoso! Oh, cara! É louco! Bertram diz que ele precisa... Ah... So vai ter efeito... Um... 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 Would ya se deve dû viennent na casa? servants... Um... 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 Um, use yüz , Ogden, um... Um... que informação eu pego isso aqui california dribbly sense crumb não conheço nenhum verde crumb e aí e aí e aí e aí será que o meu querido caçador e aí e aí e aí o que coisa e aí que e aí Eles dizem que é nascido. Um grande propriedade, mas quem que owns isso deveria fazer algo com isso. Crumbies. Um nome? Virgil. Valentino. F***ing Virgil Crumb. Virgil, Virgil, Virgil. Quem é esse sujeito? Bom pessoal, tá dando horário. Então a gente vai ficando por aqui. Até mais.